Novamente, tomada vez. Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. O meu nome é Wander e Lucy. E nós estamos apresentando o nosso canal, o Fio de Ariadne. Fio de Ariadne Gosto de buscar vários tipos de conhecimento. Entre esses conhecimentos vai Kabbalah, é o que mais me fascina. Oráculos em geral, histórias, mitologias, história da humanidade, história do Brasil. Outro tema que me fascina muito. E a ideia é eu estar compartilhando com vocês um pouco desses conhecimentos que eu vou buscando. Exato. Eu me chamo Lucy, tenho 37 anos. Também sou uma buscadora de conhecimento, uma buscadora da expansão da consciência, do autoconhecimento. Já durante a minha vida tive passagem por algumas religiões. Eu fui católica de nascimento e passei por algumas etapas dentro da igreja católica. Eucaristia, crisma, catequese, essas coisas. Depois, por um tempo, eu convivi com um grupo de hinduístas. E pratiquei um pouco dessa religião, dessa cultura hindu. E depois, quando já estava um pouco mais velha, eu me tornei evangélica. Fui evangélica por 17 anos. E dentro da igreja evangélica eu adquiri um pouco do conhecimento sobre a Bíblia, sobre a fé cristã. Através de teologia, através da prática mesmo. Só que sempre, pra mim, faltava alguma coisa. Eu sempre procurava respostas e eu não obtinha as respostas que eu queria dentro da religião. Então, até que eu encontrei o hermetismo. E o hermetismo me trouxe as respostas que eu procurava. E através do hermetismo eu pude conhecer a Kabbalah, a Kabbalah Hermética, a Kabbalah Judaica. Pude conhecer o Tarot, alguns outros oráculos. Um pouco de mitologia, né? E essas coisas foram me auxiliando, foram me ajudando na expansão da consciência. Me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. A ser mais tolerante, né? A me tornar uma pessoa mais tolerante. E eu acredito que tudo isso que trouxe de benefícios pra mim, também vai trazer pra vocês. Aí, conforme a gente for compartilhando com vocês o que a gente já aprendeu. E queremos que vocês também compartilhem conosco os conhecimentos de vocês. O que vocês têm aí. Pra que nós também possamos aprender com vocês. E antes que a gente se esqueça, já dá um like aqui, tá? No vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que tem lá também. Canal.fildeariadne.com Tá? Siga a gente lá. Vamos lá? Vamos. E por que Filde Ariadne? Por quê? Por quê? Bom, por quê? Bom, obviamente porque nos inspiramos na mitologia gringa que fala sobre o fio de Ariadne. E pra quem não conhece, vamos lá, vamos nos situar. Houve, né, aquela história de Teseu a entrar no labirinto do Minotauro, né, e tudo mais. Isso daí já é bem conhecido. E Teseu, tendo esse desafio de matar o Minotauro dentro daquele labirinto criado por Dédalo, ele tinha um outro desafio. Não era só matar o Minotauro. Ele também tinha que sair do labirinto, né? Então, é aí que entra o fio de Ariadne. E a Ariadne foi a amada Netsá dele, né, a inspiradora, que deu a ele um fio de ouro que ele foi percorrendo todo o labirinto e deixando o fio passar, né, tipo João e Maria, né? Sim, deixando as migalhas de pão. Perfeito. E uma vez que ele matou o Minotauro, teve toda a estratégia dele, ele pôde sair com toda a segurança do labirinto. Exatamente. E onde entra o sincretismo do nome do nosso canal, ser fio de Ariadne, né, misturado com a mitologia? É que a nossa mente, ela é um grande labirinto, tá? Ele é um grande labirinto que tem esse emaranhado gigante de corredores, conhecimentos e informações que nós vamos consumindo e adquirindo durante a nossa vivência, consumindo certos canais, certos sites, cursos, livros, né? Enfim, e chega um momento da nossa vida que a gente vai lá e se pergunta, e aí, né, tudo isso que eu aprendo, aonde vai me levar, o que eu vou ganhar com tudo isso, né? A ideia do nosso canal é, cada conhecimento que a gente transmitir, seja através de um desses temas, ou outros que vocês vão, por favor, nos passar, deixe o seu comentário, sirva como um norte pra sair deste grande labirinto mental que é, né, os nossos pensamentos. Exatamente. E a gente vai estar colocando aqui pra vocês, toda semana, um vídeo sobre um tema, né, sobre temas variados, curiosidades, história da humanidade, história do Brasil, né? Adoro. Que a gente adora, eu adoro ouvir ele falar de história do Brasil. E vamos estar colocando aqui pra vocês também, vídeos sobre lugares, viagens, lugares onde a gente passou, onde a gente vai passar ainda, né? E trazendo pra vocês todo um contexto sobre esses lugares, um contexto histórico, um contexto oculto, né? Que muita gente pode ser que não conheça, sobre aquele local, tal. Então, a gente vai estar trazendo todas essas curiosidades aqui pra vocês. Vamos estar falando um pouquinho sobre filosofia, sobre hermetismo, sobre cabala, né? Sobre tarô, vários tipos de oráculos. Vamos estar abordando também religiões, né? Todas as religiões em geral, tá? A gente não é praticante de nenhuma religião em específico, né? Hoje, eu acredito que através do hermetismo e do conhecimento, a gente ganhou liberdade pra podermos ter a nossa fé sem precisar estar preso a uma religião. Mas a gente vai estar falando aqui pra vocês sobre religião, sobre os vários tipos de religiões. O que cada uma tem em comum? O que a mitologia tem em comum com a religião, tá? Onde que os seus personagens ali se encontram? O que cada um significa, tal? Vamos trazer um pouquinho de astrologia, né? Um pouquinho de astrologia, de tarô aí pra vocês. E de outros oráculos também, runas. Vamos falar de mitologia nórdica, tal. Um pouquinho de tudo. O que a gente puder colocar aqui pra vocês pra agregar conhecimento, pra ajudar na expansão da consciência, na desmistificação de pensamentos, de ideologias, esse tipo de coisa. Então a gente vai estar trazendo aqui, espero que vocês curtam bastante o nosso conteúdo. A ideia é abordarmos diversos temas, né? Não ficar nessa questão, vamos dizer, esotérica barroco-cultista, mas trazer à tona diversos temas mesmo, colocando como base o sincretismo e a simbologia de cada um dos temas, pra que a gente possa, utilizando a filosofia, chegarmos a um sentido sobre aquele determinado tema. Exato. Um exemplo, né? Que você falou que a gente vai falar das nossas viagens, né? Nas nossas viagens, geralmente aqui pelo interior de São Paulo, nós gostamos de conhecer igrejas. Sim. Igrejas católicas e preferências as mais antigas. Exato. E nós começamos a perceber um padrão, né, de um padrão simbólico arquitetônico que tem dentro das igrejas mais antigas, né? Que é o quê? Uma escada em formato espiral que fica próximo à entrada da igreja. Exato. E o que tem a ver uma escada espiralada, né, numa igreja? Bom, a escada espiral é uma maneira, é um, vamos dizer, é dentro de um simbolismo, digamos, esotérico, da escada de Jacó que nos leva até o céu, né, através desse formato espiralado que está nos levando a uma determinada evolução. Exatamente. E quando a gente fala de escada de Jacó, algumas pessoas podem, sei lá, falar, ah, mas vamos falar de Bíblia e tal. A gente vai sim falar de Bíblia. Porque a Bíblia é um grande livro mágico, a Bíblia é uma enciclopédia incrível de magia, de ocultismo, de simbologia, de histórias que vão, que vocês vão ver que vão se juntar com outros mitos que vocês já conhecem e que está tudo conectado, está tudo interligado uma coisa com a outra. Então a gente vai estar trazendo aqui para vocês esses tipos de conhecimento, tá? E acho que é isso, né? É mais, ainda falando da parte bíblica, é muito mais do que abordarmos este livro, né, que é o livro mais sagrado que tem para os cristãos, é mais do que abordarmos ele de uma maneira religiosa, sabe, pegar a Bíblia lá e sair pregando a palavra, né? Não, mas a gente pegar o contexto que tem lá dentro, analisarmos o entrelinhas, né, vermos os fatos históricos, o que acontecia naquela época, né, como que eram os costumes do povo, do povo hebreu e depois do povo judeu. É, o contexto histórico e também, né, incluído. Isso, e pegarmos também toda a simbologia que tem dentro das palavras e vermos como que nós podemos aplicar isso dentro do autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Então a gente vai estar falando sobre tudo, né, um pouquinho sobre tudo aí com vocês e queremos que vocês também compartilhem conosco o conhecimento de vocês, tá? Através aí dos comentários ou nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, também está lá, tá? E então entrem lá no canal.fiodeariagni.com E nos sigam, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem aí as nossas postagens, espalhem pra família, pros amigos aí e venham fazer parte aí do nosso canal, venham fazer parte aí dessa nossa jornada do herói. E vamos sair desse labirinto. Valeu! Tchau, tchau.